O que é o Música Brasileira? Quem participou dessa construção? Quem participou de todo esse processo musical para que nós tenhamos o que nós temos hoje? Nós vamos ver um pouquinho o que é o tripé cultural brasileiro e a importância desse tripé cultural para a formação da nossa música. Eu quero te pedir para que, se você não entendeu o assunto, eu quero pedir para que você assista o vídeo uma segunda vez, uma terceira vez, assista quantas vezes for preciso até assimilar todo o nosso assunto. Eu peço que se desligue um pouco, desligue o WhatsApp, se desligue um pouco das outras redes sociais e foque no seu trabalho, foque nos seus estudos e vamos aprender. Combinado? Eu vou dividir a tela comigo com vocês, para que a gente possa começar a entender essa formação cultural. A origem da música no Brasil. Vamos juntos? A música feita no Brasil é uma mistura única de harmonia e melodia europeias com ritmos africanos e cultura dos nativos índios. Ou seja, a nossa cultura é uma mistura da cultura europeia, africana e indígena. Então, significa que a nossa música, ela tem traço, ela tem formação na música europeia, na música africana e na música indígena. A forma como estes sons são distintos, tão distintos, se juntaram para criar aquilo que hoje conhecemos como música brasileira, aí é uma longa história. Nós vamos entender um pouquinho agora como é que estes três estilos se juntaram, como eles se reuniram, para que nós pudéssemos ter aquilo que nós temos hoje, que chamamos de música brasileira. Tudo começou com os índios, certo? Que faziam música com chocalhos, flautas e tambores. Esta música era usada nas danças em círculo, onde os índios cantavam e batiam os pés. Essas danças serviam para os seus rituais religiosos. O índio. Nós sabemos que o índio é de uma cultura politeísta. Nós entendemos o que é politeísta. Nós levamos esse termo quando a gente vê que politeísmo é aquele que acredita em vários deuses. Então, o índio era politeísta, ele acreditava em vários deuses. E ele utilizava não só a música, mas também a dança, para que nesses momentos de culto aos seus deuses, eles pudessem adorá-los. Então, a gente tem aqui instrumentos como chocalho, flauta, tambor, que já eram utilizados pelos índios quando os portugueses aqui chegaram. E essas danças, essas músicas, elas eram em adoração aos seus deuses. A gente tem aqui uma imagem que eu trouxe de uma tribo indígena, uma tribo mais moderna. Não é aquela tribo de quando Portugal chegou aqui, mas a gente pode perceber que eles usam instrumentos como na época. Pintam o corpo como na época. A pintura do corpo também, ela tem um significado. Não é só pintar por pintar. Essa pintura, ela era associada à veneração aos seus deuses, àquilo que eles acreditavam, aos deuses que eles adoravam. Então, tudo isso era influenciado. Então, começou, nossa música se inicia com a música indígena. Quando eles se reuniam, geralmente às noites, para dançar e cantar nos seus rituais religiosos. Os escravos, trazidos da África, trouxeram seus ritmos fortes dos rituais do candomblé. Agora a gente tem os escravos, que vêm da África e traz o seu ritmo forte do candomblé. O candomblé também é um ritual religioso. No início, eles foram impedidos de exercer a sua religião, mas aos poucos eles foram introduzindo suas influências na religião portuguesa. Nós chamamos isso de sincretismo. Quando os africanos, os escravos chegaram ao Brasil, eles foram impedidos de exercer a sua religião, de exercer a sua cultura, de exercer a sua identidade. Portugal, automaticamente, rapidamente, já freou essa onda africana que havia chegado aqui, obrigou os escravos a falarem português, obrigou os escravos a aprenderem o português, obrigou os escravos a se converterem ao católicismo, ou seja, tentou-se mudar toda a sua rotina. Só que a cultura africana ainda era uma cultura muito marcante, muito forte, ainda era muito vivo dentro da veia deles. E eles, aos poucos, começaram a incrementar na cultura portuguesa a sua cultura. Eles começaram, aos poucos, a associar aquilo que era da cultura portuguesa à sua cultura. Nós chamamos isso de sincretismo. O que é o sincretismo? É realmente a junção da religião de matriz africana com a religião católica. Eles eram proibidos, por exemplo, de adorar os seus deuses, de adorar os seus orixás. Eles associavam orixás do candomblé a santos da igreja católica. Então, quando eles achavam que estavam reverenciando os santos, na verdade, era o orixá que se escondia por trás daquele santo. E assim foi também com a música. Aos poucos, eles foram trazendo o tambor, que é a característica mais forte do negro vindo da África. É justamente o toque do tambor, o toque do timbal, o maculelê. São instrumentos muito comuns da religião de matriz africana. E que, assim que chegou o Brasil, eles fizeram questão que, mesmo aos poucos, mesmo devagar, eles foram implementando esses seus costumes. Os portugueses são responsáveis por juntar as baladas lentas, acompanhadas por cavaquinhos, bandolins e guitarra portuguesa. Portugal chegou ao Brasil já com uma cultura formada. Portugal chegou ao Brasil já com uma história feita. E, quando ele chegou aqui, logo introduziu. Não só a música, como a dança, o teatro, a literatura, a pintura, a escultura. Ou seja, Portugal trouxe todo um amparato já pronto pra cá. E, na nossa mistura, Portugal traz as baladas lentas. O que é uma balada? A balada é uma levada, é um estilo, é um ritmo. Os ritmos mais lentos, acompanhados por cavaquinhos, bandolins, a guitarra portuguesa. E, assim, nós temos a principal fonte da nossa música. A principal fonte é aquilo que nós temos. Nós temos a fonte indígena, que já estava aqui. Nós temos a influência do africano, a influência do negro. E nós temos também a influência europeia, portuguesa. Quando eu falo influência europeia, que eu dito o português, porque o português foi o Brasil que nos colonizou. Foi o Brasil que nos formou. Então, automaticamente, a cultura mais forte, a cultura mais marcante inicial foi a portuguesa. Mas não quer dizer que tenha sido a única cultura europeia do Brasil. Nós tivemos franceses, italianos. Houveram outros povos da Europa que também vieram pra cá. E que também nos influenciaram. Mas isso já foi um pouquinho depois. Portugal foi quem veio primeiro. Foi quem implantou primeiro. E depois os outros foram se adjuntando. Os primeiros professores de música no Brasil foram os padres jesuítas. Responsáveis pela catequese dos indígenas. A partir de 1545. Os jesuítas eram uma ordem. Era uma congregação que existia em Portugal. Eram padres missionários. E esses padres vieram para o Brasil logo que assim o Brasil foi descoberto por Portugal. Esses padres vieram com a função de catequizar os índios. Fazer com que os índios se tornassem católicos. Vieram com a função de ensinar a língua portuguesa aos índios. Nós tínhamos mais de 40 mil línguas na época que Portugal chegou aqui ao Brasil. Portugal quis acabar com tudo. Implementar o português de Portugal como língua oficial. E também implementar a cultura de Portugal. E esses padres eram responsáveis por fazer esse contato com as aldeias e essa catequização. No sul do Brasil, os jesuítas construíram as missões. Que era um projeto que além de levar a cultura aos índios, também nos ensinava a religião católica. Como eu acabei de dizer, eram os jesuítas que tinham esse contato. Direto com os índios. Inclusive muitos morreram porque, uma curiosidade, o Brasil tinha muitas tribos canibais na época. E alguns jesuítas chegavam às vezes em alguma tribo, a tribo era canibal e eles viravam comida. Mas são curiosidades. Mas os jesuítas tinham essa função de evangelizar, catequizar, ensinar a língua portuguesa e adestrar o índio. Essa era a função dos jesuítas. E eles ensinavam o teatro e também a música. Por isso que a gente diz que os primeiros professores de música foram jesuítas na colonização portuguesa. A música popular do Brasil só se tornaria mais forte no final do século XVII. A música popular do Brasil só se tornaria mais forte no final do século XVII. Com o Lundu. O que é o Lundu? Vamos entender o que é o Lundu. O Lundu é uma dança africana de meneios e sapateados. Meneios e sapateados. O Lundu é uma dança alegre, forte, marcante, comum na África. Onde todos se reuniam para tocar tambor e dançavam de forma muito alegre. Eram danças muito alegres, danças muito festivas. E com a modinha. É uma canção da origem portuguesa de cunho amoroso e sentimental. A modinha. O Lundu, ele iniciou. Viu para o Brasil. Ajudou a criar. Mas ele acabou não criando forma. Ele acabou não pegando fama no Brasil. Logo, a gente foi o primeiro samba em 1917. Por telefone. É o nome da música. E o Lundu acabou se afogando. Porque a cultura africana, o negro ainda não tinha vez. Então, o que era dele acabou não se proliferando. Já a modinha que veio de Portugal. Ela se proliferou muito rápido. Geralmente, é uma música que falava de amor, de sentimento e tudo mais. E esses dois ritmos influenciaram de forma direta a nossa música. Como eu falei, a gente tem em 1917. A primeira gravação no Brasil. De uma música. Não é só samba. A primeira gravação que existe no Brasil. 1917. Com a música Por Telefone. E depois, a gente tem influenciado na modinha. A primeira música. A primeira marchinha de carnaval. Posteriormente. E a gente vai ter depois, em 1922, se não me engano. A primeira transmissão de rádio no Brasil. E o rádio começa agora a proliferar a música. E a música, o cantor, começa a se profissionalizar. E a gente agora começa a ter a música de forma mais aberta. De mais ampla. Mas o que a gente tem no início aí, no final do século XVII. O Lundu e a modinha. Foram dois estilos que vieram para cá. Começar a se juntar. E a formar. Aquilo. Aquilo que era nosso. A música brasileira. Sofreu outras influências em sua formação. Mas o tripé, por nós estudado. É a base da sua construção. Como eu falei. A francesa. Uma curiosidade. Aquadrilha que nós tocamos e cantamos todo mês. Todo mês de junho. Esses agora não por conta da pandemia. Mas ela vai acabar. E nós vamos voltar a fazer essa aquadrilha. Porque eu estou ansioso para poder dançar uma aquadrilha de novo. É de origem francesa. Na corte. Os franceses que vieram para o Brasil na colonização. As cortes se reuniam. E na França era muito comum. Dançarem. Aquele monte de casais. De paris. Dançarem iguais. Roupas iguais. Aquilo veio para o Brasil. Foi se popularizando. Se popularizando até chegou na nossa quadrilha. Então nós temos uma influência muito grande. Mas a principal é a indígena. A europeia. E a africana. A gente viu hoje. Um pouquinho sobre. A nossa música. A sua formação. Como ela se deu. Como ela se criou. Como ela se formou. As suas influências. E por aí vai. Nós vamos agora. Nas próximas aulas. Avançar um pouco mais sobre isso. Lembra que eu falei sobre a era do rádio. Minutos antes. Nesse mesmo vídeo. Nós vamos entender o que foi a era do rádio. Quando ela começou. Vamos conhecer. Artistas importantes. Os primeiros nomes da música no Brasil. Quem foram os primeiros nomes da música no Brasil. Quais foram as primeiras músicas. Como foi o sucesso na época. Como eles cantavam. Como eles trabalhavam. Como eles agiam. Depois da era do rádio. Nós vamos ver um pouquinho sobre. Os grandes festivais da música. Da RedeTV. Que foi importantíssimo. Porque eles pegaram justamente a época da ditadura militar. Onde a arte não podia se expressar. Até chegarmos. A Tropicália. Passaremos pelo rock anos 80. 2000. Passaremos pelo. Pela época atual. Chegando na música do dia de hoje. Espero que vocês tenham entendido. A nossa aula. Como eu falei. Assista esse vídeo. Quantas vezes achar necessário. Até que você possa. Entender a nossa história. Muito obrigado.